Olá a todos do canal Diário da Séia, hoje eu estou aqui com meu esposo Tiago e ele que vai dirigir aqui o vídeo porque hoje nós vamos falar sobre a cidadania italiana por matrimônio, tá? Eu fiz um videozinho quando eu fui lá fazer a minha cidadania, dois meses atrás dois meses atrás, e aí teve pessoas que me perguntaram como se faz, se é difícil, então o Tiago vai falar um pouquinho sobre esse processo que a gente fez, ele vai falar porque eu não entendo muito, então aí vocês vão ter uma ideia de como funciona o que precisa, o que tem que fazer para tirar a cidadania por matrimônio. Bom, olá a todos eu vou aqui falar um pouco da saga que é a cidadania italiana por matrimônio, vou tentar acessar o cinto para o vídeo também não ficar muito grande. Bom, vamos começar por a segunda etapa. Se você é cidadão italiano e mora no exterior, que assim, eu digo exterior que não é residente na Itália, né, é italiano não é residente na Itália, exterior envolve Brasil, Estados Unidos, qualquer outro país Inglaterra, Espanha, Portugal e aí enfim vai. Você tem que esperar, o casal tem que esperar, tem que ter no mínimo três anos de casados em civil, registro civil, três três anos de casado e se o casal tem filhos diminui para um ano e seis meses ou um ano e cinco meses, mas eu como sou a pessoa que eu gosto de precavida eu prefiro um ano e seis meses, esperar um mesinha a mais para não dar problema depois E se o casal mora em território italiano, são dois anos de casamento, o mínimo dois anos e se tem filhos, reduz para um ano Uma notícia muito boa, se você, se o casal tem um casamento registrado antes de 27 de abril de 1983, a cidadania italiana é adquirida automaticamente Exemplo, se eu sou casado com a CEA, antes de abril de 1983 e eu tiro a minha cidadania italiana, automaticamente ela se torna cidadã italiana Agora vamos para a parte mais burocrática, onde envolve muitos documentos A cidadania italiana funciona por vários caminhos São sete fases depois que você dá entrada no processo A primeira etapa é documentação Antes de você entrar no site do Ministério do Interno e dar entrada no processo da cidadania italiana A primeira etapa a se fazer é registrar o teu casamento no consulado que você é inscrito quando mora no exterior Se você é residente na Itália, você tem que registrar no Comune que você é residente E dali vai começar todo o processo porque eles vão te pedir depois lá quando você for acessar o site eles vão te pedir uma certidão um ato integrale de matrimônio É como se fosse a certidão de inteiro teor do Brasil e ela é muito grande e aí você tem que vir da Comune onde você registrar Por isso tem que ser registrado no cartório Não adianta você estar casado no Brasil no civil e você não atualizar os seus dados civis no consulado Não vai adiantar de nada Tem que ser atualizado E, enfim, funciona da seguinte parte A partir da hora que está tudo isso pronto vai juntar toda a documentação do cônjuge tanto o esposo quanto a esposa quem é que tem a cidadania e quem vai pedir a cidadania se é o marido ou a mulher dependendo se a esposa tem a cidadania e o marido pede a cidadania de matrimônio por ela E se o esposo tem a cidadania a esposa vai pedir a cidadania por matrimônio e funciona da seguinte forma Vai ter que pedir certidão de nascimento no Brasil da pessoa que está pedindo a cidadania por matrimônio No caso seria a minha É, no caso ela Vou dar o nosso exemplo A CEA teve que pedir a certidão de nascimento dela no cartório já averbada o nosso casamento isso é obrigatório Certidão penal que é pego na Polícia Federal Certidão de casamento brasileira também Tudo isso em ter o teor Tem que ser em ter o teor E outra coisa que agora é exigido e é obrigatório é o exame B1 de italiano Antes de dezembro de 2020 não era obrigatório Depois de dezembro de 2020 com a lei Salvini foi obrigatório E por sorte ela fez o exame superou E ela conseguiu Ela conseguiu Graças a Deus E já vou dizer é muito difícil É muito difícil porque eu vi o exame falado escrito e ouvido Eles pedem também certidão transcrita da Itália de casamento que é esse ato integral de matrimônio E você tem que ter a sua residência sempre atualizada também Todos esses documentos devem ser traduzidos para a língua italiana e apostilados em cartório Todos eles E esses documentos têm validade Devem entrar no site do consulado que você está que o casal está entrando com com o pedido e olhar ali qual é a validade dos documentos Depois disso vai fazer um cadastro no site do Ministério de Linterno que é o site que trata desses assuntos Posso deixar até o link na descrição embaixo Fazer um cadastro E ali vai preencher muita coisa Depois por fim vai ter que anexando os documentos que é pedido ali na página E outra Tem que pagar uma taxa de 250 euros fazer um pagamento Eu não sei como é que funciona no Brasil mas como eu disse no próprio site do consulado se você for fazer no Brasil ou em outro país cada consulado tem a sua forma de pagamento você se efetua esse pagamento e ali também anexa o comprovante que foi pago Depois disso que preencheu essa ficha toda anexou todos esses documentos você envia o teu processo Esse processo depois ele vai gerar um número de registro que é o capa diete ou seja o K10 e vai ter ali o teu número do seu processo de cidadania italiana para o matrimônio depois é sentar e esperar muito tempo mas muito tempo mesmo brincadeirinha e eu já estava desanimada eu nem olhava eu sou uma pessoa muito persistente eu olhava todos os dias todos os dias quantos anos tu ficou olhando todos os dias? dois anos dois anos quase olhando todos os dias e eu nem me importava porque o dia que saiu saiu bom eu vou falar pela Itália que eu dei entrada na Itália ali eles dão o prazo de 24 meses eu não sei qual é o prazo fora de território italiano algumas pessoas falam que é 3 outras pessoas falam que é 4 eu não sei não sei essa informação tem que se informar mesmo no site de consulado competente cada consulado e cada órgão tem o seu jeito de trabalhar uma coisa muito importante quando você dá a entrada no teu processo enviou se você se divorcia ou o seu cônjuge morre o processo perde a validade não vale mais tá e se tu morre agora que eu tenho cidadania eu continuo? ela não espera eu falar a partir da hora que o processo é finalizado e você se torna cidadão italiano se um dos cônjuge chega a falecer você não perde a cidadania você mantém só perde a cidadania se por azar do destino um dos cônjuge chega a falecer durante o processo ou se efetuasse um divórcio durante o processo da cidadania italiana tá e se a gente se divorcia? eu ia dar entrada no consulado que eu era divorciado e automaticamente o processo era cancelado é eu acho que você vai ter que ficar casada é o mais certo é o mais certo assim mas enfim estou esqueçando está esqueçando aí depois de tudo isso chegou o grande dia notícia agora eu vou explicar como é que foi essa luta a fase são sete fases para a cidadania italiana nunca é na sequência certa ou seja quando você dá a entrada aí você dá a entrada você vai receber só um documento lá do site que você deu a entrada no processo e você olha olha eu tenho as datas todas ali que eu fui sempre anotando eu gosto muito de manter isso depois de umas duas semanas já veio o código dela que é o o K10 já com o número dela e depois disso aí foram praticamente um ano um ano e praticamente quase seis meses um ano e cinco meses só na fase 1 só na fase 1 o que é a fase 1 é onde o órgão competente vai pegar seus documentos e vai analisar depois da fase 1 o dela já pulou diretamente para a fase 4 ou seja significa que o órgão o competente o consulado ou a prefeitura que é na Itália pegou os documentos dela analisou dali foi para a fase 5 a fase 5 é quando envia para o ministério dela interno lá do ministério da imigração italiana e dali já pulou diretamente para a fase 7 que é a prática definita que eles dizem que já vem a convocação assim para logo depois a fase 7 demorou uns dois meses ainda para vir ainda a convocação por isso muito importante tem que ficar muito atento mas muito atento nesse portal e no e-mail que é cadastrado porque tudo é feito por e-mail essa comunicação tem que ficar atento e também pelo portal isso tem um prazo para você apresentar os documentos eles te dão um prazo e se você perder você perde também esse processo a partir da hora que der a entrada não precisa ficar olhando todo dia eu porque eu sou assim mesmo uma vez por semana vai ali entra no portal e olha como é que está Tiago é temoso insistente por isso que eu casei com ele eu não vou nem falar o que aconteceu porque também da Itália nós vemos a Portugal aí foi mais uma saga ainda meu pai não te pedi pouco e aí graças a Deus é isso eu vou deixar o link aqui embaixo meu amor tá daí não vai contar que daí o dia que foi marcado a gente agendou para ir no consulado para fazer a cidadania a gente agendou não eles já agendam a data para você ir lá e não interessa se você está a trabalhar não você tem que é a data que eles querem não é que tu escolha não e depois que eles agendam você tem seis meses para comparecer ao consulado caso você não compareça o seu processo é cancelado ah meu amor tá mas eles agendam daí se eu não for daí tem que agendar novamente não você tem seis meses a partir da data que é agendado para ir por exemplo então mas eu posso chegar lá a qualquer hora então tu disse eu tenho seis meses a partir da data que eles agendam a partir da hora desculpa eu falei errado a partir da hora que a prática é definida é eles você tem até seis meses para fazer o juramento e o consulado que decide a data significa que a prática ficou definida e que você já é cidadão italiana não aqui eu estou dando exemplo de Europa foi o consulado que decidiu a data eu não escolhi nada e nós comparecemos lá e ela fez o juramento e citou o nosso cidadão italiana e é esse o todo o processo muito cansativo psicologicamente mas vale a pena aí eu fui aí nós fomos numa salinha lá com era o capo geral do ofício ali de cidadania né sim daí fiz o juramento essa é a frase que tem que ser dita no dia do juramento e a partir daí quando o responsável assina aquele decreto que ele está ali o livro você é cidadã italiana a partir da meia noite daquele dia quando vira você só é cidadã italiano no outro dia não é no mesmo dia só no outro dia a meia noite e um segundo você já se torna cidadão italiano às vezes pode mudar alguma coisa no decorrer porque todas as leis essas coisas podem mudar como mudou ali agora precisa prova B1 para fazer a cidadania por matrimônio então às vezes a gente pode ter falado algo aqui que talvez tenha mudado e então se você tem alguma dúvida deixa aí nos comentários a gente responde eu vou deixar eu vou deixar o link aqui embaixo do site para se cadastrar e eu também posso deixar o meu e-mail aqui caso tenha alguma dúvida entre em contato comigo se eu puder ajudar é o Thiago já ajudou muita gente com informações se alguém tiver alguma dúvida quiser saber algo que ele possa ajudar é só entrar em contato ali com o e-mail que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo tá bom e esse foi o vídeo espero ter ajudado nós termos ajudado em alguma coisa só compartilhando aqui a nossa experiência foi suado mas graças a Deus chegamos ao objetivo e eu creio que assim como nós chegamos muitos também vão chegar tenham paciência perceberem que vocês também vão chegar nesse momento boa sorte a todos que estejam planejando fazer esse processo espero posso ter ajudado em alguma coisa ok até a próxima fique com Deus tchau 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 tchau